Obrigado por ter se mandado Ter me condenado a tanta liberdade Pelas tardes, nunca foi tão tarde Teus abraços, tuas ameaças Obrigado por eu ter te amado Com a fidelidade de um bicho amestrado Pelas vezes que eu chorei sem vontade Pra te impressionar, causar piedade Pelos dias de cão, muito obrigado Pela frase feita Pro desculhambar meu coração Antes quase careta Me trair e dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Me trair e dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Obrigado por ter se mandado Ter me acordado pra realidade Das pessoas que eu já nem lembrava Pareciam todas ter a tua cara Obrigado por não ter voltado Pra buscar as coisas que se acabaram E também por não ter dito obrigado Ter levado a ingratidão bem guardada Pelos dias de cão, muito obrigado Pela frase feita Por desculhambar meu coração Antes quase careta Me trair e dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Me trair e dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro para eu ganhar dinheiro Para eu ganhar dinheiro Pra eu ganhar dinheiro Se inscreva no canal